Beleza pessoal tudo jóia Leonel por aqui hoje um vidinho aí de testes de uma placa de um pré-amplificador para mic de ganho tá mostrar para vocês aqui pessoal ó é essa placa aqui ó esse lado aqui é o pré-amplificador tá aqui a entrada o cabinho blindado certinho aqui a saída os capacitores de desacoplamento capacitor de filtro indutor de filtro aqui pessoal ó tem um diodo zener né eu coloquei um diodo zener aqui para estabilizar né pode entrar aqui 10 11 12 14 volts ela vai estabilizar em 9 né é um resistor em série aqui com zener ele estabiliza em 9 para alimentar que a placa do pré-amplificador tá para garantir que o ganho seja sempre constante esse lado aqui tem um relé tá no capacitorzinho de filtro aqui que é da etapa do pré aqui eu tenho um transistorzinho que ele faz a comutação né tem um outro transistor aqui no LED tá porque aqui pessoal esse é o LED de RX TX tá é uma plaquinha de um mic de ganho porém o relé não tem ligação nenhuma como LED tá tem um transistor aqui para fazer a polarização e um aqui para fazer a troca de cor esse relé aqui ó ó ó tá vendo aqui ó as ligações dele normalmente aberto normalmente fechado eles são totalmente isolados do circuito tá porque esse mic vai ser com cobra 148 GTL modelo original com cinco pinos o conector tá onde é você tem o sinal de TX e o sinal de RX tá o PTT do rádio original quando você solta ele manda um um sinal de um sinal de terra para habilitar o áudio do rádio e quando você aperta o PTT ele desliga o áudio e habilita o TX tá então essa troca é o relé que vai fazer os cabinhos todos trançadinhos tá tudo certinho termorretrátil aqui é o botão do PTT tá porque ele é o botão de PTT que a gente vai fazer um um mic de ganho aqui já tá o gabinete ó já comecei a marcar ele vou colocar o botão eu vou colocar aqui uma barrinha de LED tá o botão de volume vai ter um potenciômetro de ajuste de ganho né uma chavinha liga e desliga esse mic vai ser alimentado com 12 volts tá bem legal aqui ó ele é todo articulado né então dá para o cliente fazer o uso aí né posicionar ele da melhor maneira que ele quiser utilizar a cápsula é uma cápsula de eletreto tá uma cápsula muito boa depois eu vou mostrar para vocês aí como é que vai ficar o ganho né eu vou gravar um segundo vídeo tá pessoal esse vídeo vai ser mais para tá enviando essa prévia para o cliente que solicitou a esse projeto né e também já para ir vocês compartilhando né com vocês aí como é que tá o andamento dos serviços aqui pessoal eu tô com as pontas de prova do osciloscópio tá onde aqui o canal número um tá eu vou colocar a entrada então aqui ó entrada tá bem aqui ó ó que legal pessoal na entrada eu coloquei o indutor tá tem um capacitor o indutorzinho de 470 pf o indutor então aqui tem um lpf na entrada e um lpf na saída tem um indutor na saída também tá isso daqui para não deixar entrar retorno de rf no áudio na hora que a gente tá transmitindo muito importante tá pessoal bem interessante aqui eu coloquei um filtro na entrada e na saída então não tem aqueles retorno naquele áudio né com rf passando né aquele aquela distorção tem dos filtros de entrada e saída por o pré-amplificador somente amplificar o áudio não amplificar ruído aqui pessoal vou conectar a a a garrinha aqui ó né a ponta de prova na entrada e o azul canal 2 ele vai ficar ele vai ficar na saída porque ele não que você vai ligar como é que tá aqui porque que você vai ligar né o 22 conectores aqui duas pontas de prova porque a gente vai pegar eu vou mostrar para vocês o ganho tá o sinal entrando e o sinal saindo aqui eu vou utilizar um gerador de sinal tá para poder também injetar o áudio aqui na entrada vou colocar aqui no negativo colocar lá no positivo aqui pessoal fazer um malabarismo aqui para poder conectar tudo junto aqui tá mas vai ficar legal aí então aqui tá entrada aqui alimentação uma fonte 12 volts só alimentando aí com 12 volts a fonte de bancada aqui tem vídeo dela no canal muito legal uma fonte simétrica tá ela tem que atenção positiva tensão negativa né ó menos a o mais e aqui o ajuste de corrente ó tá vendo aqui embaixo termômetro né bem interessante vamos ligar ela ligar a plaquinha aqui ó vamos lá já acendeu ledzinho de rx tá eu só a plaquinha conectada ao botão de ptt ó elezinho aqui acionando certinho né depois a gente vai fazer a parte 2 desse aqui ó esse mic viu mas aí a funcionando certinho pessoal então vamos fazer uma conta vamos calcular aqui o ganho desse amplificador aqui desse pré-amplificador olhando é mas como que a gente faz para calcular o ganho pessoal aqui a gente vai pegar atenção de saída e dividir pela atenção de entrada tá no caso aqui ó o canal 1 tá que é o proveniente aqui do gerador de áudio tá o canal 1 tá entrando aqui ó na ponta de prova amarela canal 1 eu tenho 30 milivolts tá rms aqui eu vou calcular o ganho real e o canal 2 que é o azul né que é o aqui ó proveniente aqui da saída tá o sinal ele vem ele entra ele amplifica e ele sai tá aqui pessoal a gente tem ó o 1.3 ó o ó 1.3 2 de saída e de entrada de saída 1,3 volts de entrada eu tenho aqui ó códiceis 16 Então, vamos fazer a conta. 1.3 dividido por 26 expoente menos 3. Por que expoente menos 3? Porque, pessoal, é mili, 26 milivolts. Deu 50 o ganho. Como assim, Leonel? Se a gente pegar 1.3 e dividir por 0.26, eu tenho ganho de 50. Está vendo? Deixa eu ver se dá foco. 50 vezes. Então, quer dizer, o sinal de entrada vai ser multiplicado 50 vezes e vai sair. Então, é bem interessante aqui. E essa forma de amplificação. É um amplificador bem forte, pessoal. Esse é um projeto que a gente já está habituado a utilizar. Ele já faz um bom tempo. Tem dado um resultado muito bom. E a gente está aplicando aqui nesse projeto também. Bem legal. A instalação aqui, a placa, as trilhas tudo retinho. Tudo bem feitinho. Nada de jumpers. Nada de fio passando para todo lado. Tudo bem acertadinho. Ela tem o diodo zener aqui para estabilizar em 9 volts. Atenção. Aqui eu estou alimentando com 12. Que a maioria das fontes vai funcionar com 12. Botão de TX. Como é um Cobra 148. Então, ele precisa da saída de RX aqui. Saída de nível baixo no pino 3. Para poder habilitar o áudio do rádio em RX. Muito importante. Aqui, pessoal. A gente vai estar finalizando o vídeo hoje. Por aqui. A gente vai estar dando sequência aí no projeto. Já comecei a acertar aqui o gabinete. A gente vai estar montando. E aí, eu vou gravar um outro vídeo com a gente já testando o mic de ganho. Vai ficar bem legal. Ainda vou colocar uns LEDs. O botão de ajuste de ganho. Para não ficar o áudio excessivo. Então, eu vou colocar um botão aqui para ajustar o nível de modulação do mic. Para o cliente poder ajustar de acordo com o rádio que ele vai utilizar. O botão de TX. PTT. Está ficando bem legal. Mais um projeto aí que a gente começou a fazer. Beleza, pessoal? Faço o convite para você que ainda não é inscrito. Se inscrever em nosso canal. Acompanhar nossos vídeos, manutenções, dicas. Tem projetos aí de mic de ganho, amplificador, fonte de alimentação. Tem bastante serviço de fonte, acopladores. Vale a pena você estar inscrito para acompanhar sempre de primeira mão. Está ok? Deixa um like. Deixa um joinha aí. É muito bacana você dar essa força para a gente. Compartilha com seus amigos. A gente fica muito contente e tem vocês aí acompanhando conosco aí essa caminhada aí dos projetos de eletrônica e rádio comunicação. Beleza? Vou deixar um abraço. Que Deus abençoe a todos. E até mais. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí